Esse é o WeWatch S1, projetor que foi lançado poucos dias antes da abertura da Copa do Mundo do Catar. Se o Brasil é um dos favoritos ao título, será esse o projetor favorito da Copa? Primeiro vamos dar uma olhada na caixa. Na cor azul, com foto e modelo bem evidentes, mantiveram o padrão da caixa do V10 Pro. É bom e dá início a uma identidade da marca. Ao ver, você já sabe que é um projetor da WeWatch. É ruim porque a diferenciação fica mais difícil, te obrigando a olhar a caixa mais de perto. A quantidade de informações na caixa é insuficiente e genérica, faltando elementos essenciais como a resolução nativa e a suportada, ansilumens, tipos de conexão, de entrada, qual sistema, entre outros. Lá dentro, o projetor fica bem embalado em todas as extremidades, menos a mais frágil, a lente. De todas as partes que precisavam ser protegidas, eles deixaram justo a lente em risco. É urgente que aprimorem a proteção dessa embalagem. Como falei em lente, esse aqui não vem com tampa. Algo inaceitável para o preço. Lembre que o V50 vem. Todo projetor tem de vir com tampa. Dentro de um saquinho com ziploc bem arrumado, fica um manual em livreto com boa qualidade de impressão, em português do Brasil. Cabo de energia no padrão brasileiro de 1 metro. Flanela de limpeza da lente por fora, palitos de limpeza da lente por dentro, um controle remoto, cabo HDMI e cabo AV. Com boa construção em plástico fosco e acabamentos cromados, ele chama a atenção pela beleza e não atrai digitais e nem poeira. As entradas e saídas são Saída de áudio, AV, cartão de memória até 64GB, HDMI, USB até 1TB e VGA. Eu senti muita falta de mais uma HDMI como já tem no V50. Caso você queira ligar um console e um stick, por exemplo, no S1, você vai ter que desplugar um para poder usar o outro. Do outro lado, apenas a entrada do cabo de alimentação e um filtro de poeira muito bem-vindo. Segundo o manual, esse projetor consome 100W. Atrás, sensor infravermelho para o controle, saída de som fraquinho, 3RMS, mas que supre bem volume acima de 50%, e o local por onde o ar será puxado. Sim, ele faz barulho. É perceptível e ele esquenta a ponto de você sentir o bafo, só de colocar a mão ali ao lado da saída de ar. Na frente, a lente e mais um sensor infravermelho. Por cima, comandos que dispensam o controle caso de defeito, uma luz que alterna entre vermelho para o stand-by e verde quando está em funcionamento, a roda de ajuste de Keystone e a roda de foco, que é manual. De forma manual, o ajuste de Keystone é bem limitado a apenas 15 graus, mas o sistema te dá um ajuste bem maior de inclinação de tela, para deixar ela plana e até mesmo se o projetor for colocado de lado. Disso eu gostei, mas eu esperava mais do foco pelo preço, que fosse ao menos ajustável pelo controle remoto com motores elétricos, que movem a roda de foco como já existe em outros projetores. Eu não estou pedindo Keystone nem foco automático, mas algo mais moderno que não encarece tanto. Quanto mais distante e maior for a tela, mais o foco desse projetor tende a se concentrar no centro e embaçar nas bordas. É perceptível, mas não chega a incomodar. Embaixo, pés emborrachados, com boa elevação, local de acesso da limpeza para a lente, escondido atrás do adesivo do modelo, furação para tripé em base totalmente plana, o que é ótimo, e um ajuste de inclinação sempre bem-vindo. Apesar de inclinar bem, eu acho que dá para fazer o ajuste de inclinação com níveis nas laterais. Esse tipo ainda é muito rudimentar e deixa brechas para que o projetor se incline um pouco para os lados. Finalmente, vamos ao que interessa, a imagem. A WeWatch fez um belo upgrade no brilho dele em relação ao V10 Pro e ao V50. No primeiro, 150. No segundo, 230. Nesse aqui, 360 ANSI Lumens. Sendo os três com resolução nativa Full HD, o que você irá notar no S1 é a capacidade maior de manter a imagem mesmo quando a claridade indireta estiver no ambiente, o que os outros dois modelos não conseguem. Considerando o ambiente escurinho, os três são bons. O maior chamariz do S1, sem dúvida, é o sistema embutido, que está no anúncio como não há necessidade de stick extra. Na teoria, só com esse projetor você consegue ver o seu YouTube, Netflix, Prime, entre outros aplicativos de streaming. Ele faz mesmo isso? Faz. Mas a forma como faz é triste. Esse não é um projetor com Android TV certificado. O que isso quer dizer? Significa que tudo vai pegar, mas com resolução reduzida, sem ser a Full HD que é a dele. Navegar e usar os aplicativos também vai ser mais difícil do que em um Android TV nativo. Então, o que poderia ser o grande trunfo desse projetor, acabou se tornando sua maior decepção. Em nenhum lugar da descrição do anúncio, está dito que a experiência de uso do sistema deles é bem aquém do esperado e com redução da resolução. Em nenhum lugar da descrição do anúncio, está dito que a experiência de uso do sistema fica aquém do esperado pela redução da resolução. Para quem quer a qualidade real do projetor, um stick é essencial e não dispensável como está no anúncio. A única forma que consegui pensar para justificar o valor de R$ 1.000 com um sistema limitado é que ele ainda é considerado um projetor portátil. Como falaram no mini projetor que eu trouxe, existem situações toleráveis onde você só quer poder ver algo num telão. Acho que o preço precisa ser equalizado e a descrição ajustada para que os consumidores saibam exatamente o que estão comprando. Da forma como está, a frustração prejudica bem mais a marca do que a experiência do consumidor. Outra coisa que não pega bem é o aumento de preço de um produto com a remoção de recursos presentes em modelos anteriores e inferiores. Muito pouco mudou em relação ao V50. A caixa de som segue com os mesmos 3 RMS do V50, assim como a distância de projeção. A melhor distância nos meus testes foi em torno de 2,3 metros. Poderiam ter melhorado. A remoção da tampa incomoda. Considerando que o V50 e o V10 Pro prometem 40 mil horas de duração da lâmpada, com certeza você esperava mais do tempo no S1, correto? Errado. Além de não melhorar, piorou para 30 mil horas. Reaproveitar o controle dos modelos anteriores foi um erro, porque o sistema do S1 tem menus e funções para os quais faltam botões equivalentes. Não tive problemas de engasgo ou perda de conexão usando o Wi-Fi e o sistema dele. É um 2.4 e 5 GHz. O Bluetooth ainda é a versão 4.0. Mas é mais uma coisa que poderiam ter melhorado. Funciona bem no pareamento com caixinha de som, para te dar uma experiência mais imersiva e com mais qualidade. O espelhamento de tela funciona bem, e a WeWatch acerta em deixar as instruções na tela assim que acionamos esse menu. Serve para ver algumas coisas, sem atrasos, mas também tem limitações nos serviços oficiais de streaming. Não use o espelhamento para jogar do celular, aí o atraso será demais. Já no console, é normal jogar como em uma tela de TV normal. Entenda o S1 como um leve upgrade do V50, assim como o V10 Pro foi em relação ao V10. O aumento do brilho foi o principal ponto. O sistema próprio é digno de nota, mas não de hype. É um quebra galho. Confesso que esperava mais. Sua pergunta é, qual eu pego então? Eu vou deixar o link dos três na descrição. Faça assim, se você tem um local escurinho, vá de V10 Pro que ele vai te servir bem. A diferença de preço para o V50 se paga pela tampa, pelo brilho, pelas portas HDMI, mas ele ainda pede um lugar escurinho. Já o S1 é para quem não tem o quarto totalmente escuro. O brilho dele aguenta um pouco mais de luminosidade. Escolha com sabedoria. Para todos, eu recomendo comprar também um stick Full HD. Espero que a marca melhore nos próximos lançamentos e não retire benefícios que já concedeu. Eu recebi o projetor gratuitamente, mas aqui as análises são sempre honestas. Se você tem dificuldade de achar esse tipo de conteúdo, se inscreva e use o link para comprar que já me ajuda pra caramba. Até a próxima.